E aí pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo. Se inscrevam no canal Tio Sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado a todos pelo apoio pelo cara em Roma, com 600 mil inscritos. Deixem nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta de assistir aqui no canal RimaSoloHD. Tamo junto, é nóis, tamo bora lá assistir o vídeo. Se você não aguenta, mano, esqueça. É, mas o seu vocabulário tá parecendo até uma drogaria, porque só vem mano as drogas dessa rima. Você tá tentando fazer rima, falando que eu sou trapstar, não tô entendendo o seu clima. Conheço sobre o rap nacional, por isso que eu tô falando sobre tudo que dá na minha telha. Você falou que é gog, mas tá mais para Van Gogh, tipo o alto do crioulo, eu dou um nó na sua orelha. Não precisa meu parceiro, não venha pesar na minha. Sua rima é tão fraquinha, tão zoada e tão lascada que minha orelha dá um nó sozinha. Você tá ligado que o bagulho é muito louco, irmão? Então tranquilo, você sabe qual que é o coço. Porque na quebrada, se você confundir focinho de porco com tomada, perde o pescoço. Perde o pescoço, mas eu não perco o meu. Tá intacto aqui colado com a cabeça, então o que você tem pra dizer? Achou que ia ganhar do Apollo, meu mano, eu só respondo esqueça. Você tá falando muita merda, por isso que agora, meu mano, a sua púpila dilata. Você falou até sobre nó, o seu nó vai ser na garganta, vai ficar até parecendo gravata. Vai ficar bonito, elegante, vou pro baile, olha eu lá bailando. Por enquanto eu vou montando o que é freestyle, descola o seu pensamento do seu crânio. Méssimo respeito, essa é da hora. Trocação sincera, sei que cê é bom, mas parceiro vai guardando. Treinta, treina. Cinquenta edição e vem bater aqui com o magrão. Vem aqui bater com o magrão, eu posso até treinar a cinquenta edição. Isso não importa porque tá dentro do meu sangue, tá no meu DNA. Eu nasci mesmo pra ser campeão. Então não me importa, meu mano, você já sabe. Porque você tá só se garantindo com a vitória. Enquanto você ganha uma, eu continuo correndo. Porque uma derrota não apaga a minha trajetória. Nunca vai apagar a trajetória de quem é lutador. Então tá ligado, meu parceiro, ganhar ou não ganhar. Isso é do jogo, eu sou é lutador. Cê nasceu pra ser um vencedor. Da hora de verdade que cê nasceu pra vencer. Mas mano, aonde você nasce pra botar sua cara, eu venho nessa luz e eu só vim pra te bater. Cê não vem pra bater, manda rima de suporte. Por isso que eu falo que ele hesita, mas tá osso. Ele rimou lutador com lutador. Aprendeu com a bigol, com o pescoço, com o pescoço. Depois você fala que você é o real freestyle. Ele é o magrão. Enrola com uma pá de guima e fala, caralho, isso é punchline. Vamos sair, cara. Não esqueça de deixar o like, ativar o sininho, rapaziada. Deixe nos comentários os melhores flows, os melhores bate-voltas, os melhores rounds, os melhores MCs, rapaziada. O que você mais gosta de assistir aqui no canal Rima Sua HD. Obrigado a todos de coração pelo apoio e pelo carinho, rapaziada. Deixe o like no vídeo, então bora lá continuar assistindo o vídeo. Rima Sua HD 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 O que você quer falar de clima? Não tô de terno Parceiro, eu chego aqui, o clima fica mais quente que o inferno Ó, melhor não, porque tu é amigo E o inferno é pouco perto do que eu vou fazer contigo O que ele vai fazer comigo? Bem, Deus do céu, eu tô terra no perigo O inferno é pouco do que eu vou fazer contigo O inferno que você conhece é do filme dos Smeagol Obrigado a todos pelo apoio, pelo carinho Rumo aos 600 mil inscritos, rapaziada Obrigado de coração E me diga o que está achando do vídeo O que está achando das batalhas Qual MC você mais gosta que dá a cena das batalhas, rapaziada Irei trazer vídeo todos os dias aqui no canal ImbaSulo HD Obrigado a todos de coração Rumo aos 600 mil inscritos E deixa nos comentários o que eu posso melhorar no conteúdo, rapaziada Eu também aceito críticas construtivas Obrigado de coração a todos vocês Tamo junto É nóis, falou